Equipe Shinobo, a última vala. Eu tava dando uma olhada atrás do melhor ponto e parece que já desilou bastante. Com mais de um mês de atraso, Parker Shinobo finalmente começa com as escavações. Com grandes ambições de expandir seu império de mineração, ele precisa começar a processar o material para encontrar ouro o mais rápido possível. Agora eu tô descendo o viacho da última vala que abrimos na área do torno, que por coincidência chamamos de Última Vala. Com a cotação do ouro em alto e o preço do combustível caindo, faz sentido tentar explorar um pouco essa área que arrendamos no torno. Em três temporadas, Parker extraiu mais de 12 milhões de dólares em ouro da última vala, mas nunca começou tão tarde como agora e está pressionando a equipe a trabalhar ainda mais rápido. Aqui tem uma área de bom tamanho que já tá no cascalho e agora eu já achei um pouco de ouro. O fato é que eu tô retirando umas pedras de bom tamanho e eu vi uns leitos de rocha em alguns pontos. Agora só falta trazer a planta de lavagem pra cá e aí é só tirar ouro do solo. Brennan termina de montar o suporte da planta de lavagem com a super esteira. Brennan, vamos lá as coisas aí. Faltam cinco ou seis cargas. Foi o que você disse, cinco ou seis cargas atrás. Isso é muito frustrante. A gente tá muito atrasado e tá tentando recuperar o prejuízo e vou dar as plantas pra funcionar logo. A seis metros de profundidade, Parker encontra ouro. Ele não pode ter mais nenhum atraso. Cara, você andou ocupado por aqui. Alguém tem que se mexer. Como assim? Só quero pôr a planta pra processar. Já tem 26 pessoas no local e nenhum dinheiro entrando. Pois é. A cada dia em que a planta fica parada, Parker perde 85 mil dólares em ouro. Bom, a gente começou muito tarde este ano. Ele tem muita gente na folha de pagamento e nenhum dinheiro entrando. Então, eu entendo por que ele tá tão tenso a essa altura. A gente vai ter que ligar a planta até hoje à noite. De novo, a gente tá com pressa. Como sempre. Mas o Parker feliz é um alívio pra todos nós. Para transportar a planta de lavagem do pátio para a última vala, Mitch chama o mecânico Shane Smith. Oi, Shane. Tudo bem aí? Oi, tudo. O que tá rolando? A gente precisa levar a Big Red até a última vala. O Parker tá escavando lá pra começar a lavagem. A gente tá pronto pra caixa vibratória. Eu queria saber se você podia ajudar a gente a levá-la pra lá. Tá, a gente põe no semi-reboque. Eu acho que a gente vai ganhar muito tempo se fizer isso. Ele vai gostar. A gente ganharia muito tempo. Perfeito. Eu acho ótimo. A gente se vê, tá? Arrastar a planta até a última vala com uma escavadeira pode levar até seis horas. Em vez disso, Shane pretende colocá-la no caminhão semi-reboque para percorrer os 800 metros até o local. É uma opção amiscada, mas se der certo, eles economizarão quatro horas. Bom, a novidade pra mim é estar a planta até o semi-reboque. Então, pode ser meio complicado. Vamos ver o que acontece. O Parker tá ansioso pra deixar tudo no jeito hoje. Vem! Quando ele fica assim, a tensão aumenta muito. Então, tudo pode acontecer hoje. E aí 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 O que é isso?